Eu sou a Karina Gaspar, eu trabalho na Cidade Solar, é uma empresa de projetos e instalação de Londrina, no Paraná. Estou gostando bastante da feira, este ano está com bastante novidades, eu observei que tem bastante standards da Índia. Não olhei toda a feira ainda, mas vi que tem bastante coisas internacionais, chineses também. Também participei uma parte pela manhã do congresso e obtive bastante informações com relação à instalação e também sobre a parte de implantação com relação a distribuída e geração distribuída. E também pela parte de financiamentos, que me interessa bastante, porque a gente tenta oferecer essas soluções para os clientes, que a venda só sai, na verdade, quando existe uma boa relação com a parte financeira. Então, inclusive, eu estava aqui no stand agora do Portal Solar, pegando novas informações com relação ao financiamento da BV, que é interessante também porque traz bastante soluções com relação à pessoa física, que a gente tem bastante escassez no Brasil.